E aí galera, tudo bem? Aqui é o Wellington, também conhecido como Dado Silva, Boina, Tom, Fize. Atendo bem por esses apelidos aí. Quem que é você? Ele, ele é aquele mesmo. E nós estamos aqui para falar que dia 15 de setembro eu vou estar lá em Porto Alegre, participarei do DevOps Days Porto Alegre. Tem uma palestra que eu vou ministrar sobre mais uma ferramenta aí para o mundo de DevOps. Istio, então a gente vai fazer um pouquinho de service mesh com Istio em cima do Kubernetes. Não perca, devopsdays.org.events, tem todas as informações lá sobre todos os eventos do mundo, inclusive o de Porto Alegre. 15 de setembro, não perca, os ingressos estão acabando, talvez quando esse vídeo for para o ar já tenha acabado. Então corra, 15 de setembro, DevOps Days Porto Alegre. Beleza? Tchau! Tchau!